De quem são essas terras? São minhas. Ora, 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 o nosso herói de guerra chegou. Você fez uma boa escolha voltando pra cá. Os orçais são o melhor, mais rico e mais lindo povo dessa terra de meu Deus. Eles foram mais espertos do que todo mundo. E fizeram com que eles decidissem quem ficaria com o petróleo. Filho, eu tenho uma pergunta. Gosta de mulheres? É a minha fraqueza. Misturamos essas famílias e dinheiro pelos direitos de extração. Fui na direção certa. Vira pra nós. Deixa eu me cá, sim, chefe. É o que você é. Eu não sei o que você disse, mas deve ser homem bonito, hein? Indígena. Ixi. Por que veio pra cá? Eu trabalho com meu tio. Tenho medo dele? Não, ele... Pelo inimigo. Não os deixem morrer sozinhos. O mal ronda meu coração. Temos que escolher um lado. Eu nem sei se você ainda me ama. Claro que eu te amo. Eu prometo matar esses homens que mataram minha família. Sua esposa disse de quem ela tinha mais medo? Não faça nada que vá se arrepender pro resto da sua vida. Eu sou todo arrependimento, Bill.